Para garantir renda mínima a agricultores familiares que perderam a safra devido a estiagem, foram liberados quase 78 milhões de reais do programa Garantia Safra para mais de 455 mil agricultores e agricultoras familiares do semiárido. Serão beneficiados 440 municípios dos estados da Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco e Piauí. A partir desta quarta-feira, o beneficiário pode sacar a parcela no valor de 170 reais. Para receber o benefício, o agricultor deve procurar o escritório local de assistência técnica ou o sindicato dos trabalhadores rurais do município.